Fala programador, tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso vídeo de React Native com autenticação Firebase. Nesse vídeo aqui nós vamos entender um pouco da estrutura Firebase e também nós vamos estar conectando a autenticação do nosso Firebase com o React Native. E dessa forma nós vamos estar fazendo uma bela conexão do nosso app com o React Native. Nessa aula aqui nós vamos focar muito na parte prática e na parte de autenticação em si, entender toda a estrutura e aprender com isso para poder colocar em prática em algum projeto seu. Caso você queira aí estar entendendo mais sobre o React Native, que vai estar aí no primeiro link da descrição, você vai ter aí literalmente um curso onde você vai sair do zero ao especialista mobile com o React Native. E no nosso conteúdo gratuito aqui do YouTube você vai ter uma visão geral do React Native e assistindo ele você já vai ter aí uma noção boa para poder vir assistir esse vídeo depois. E também para você entender um pouco melhor sobre o Firebase, eu recomendo que você acesse aí também, que foi o nosso último vídeo. Mas então é isso, chega de enrolação, vamos para a parte prática aqui, partindo para a minha tela. Chegamos então aqui na nossa tela e nós temos aqui uma tela básica que eu já montei para nós. Eu espero que você baixe ela ou que você use alguma sua aí, porém é importante que você logo após aprender, põe em prática para que você não perca o conhecimento, tá? É bom se possível anotar e pôr em prática também, para que dessa forma você consiga aí estar fixando ainda mais o conteúdo, tá? Nós vamos aqui fazer o nosso login, certo? O login padrão e também aqui eu vou dar uma dica para poder você fazer o login social, caso você tenha interesse. E nessa tela aqui você já tem essa deixa pronta, que são aqui os nossos ícones, né? Eles não estão aqui funcionando, nada aqui está funcionando de fato, a senha até aqui a gente vai precisar alterar, tá? Porém não é necessário no momento, não é essencial no momento, tá? Porém aqui o visual já está montado, você pode ir aí na descrição para baixá-lo. Bom, eu estou aqui com o site do Firebase que está aí na descrição também e você pode acessá-lo para poder chegar aqui nessa nossa página home. Ou vir aqui firebase.google.com. Esses números aqui são de extensão que eu tenho, tá? Então não vai aparecer para você. E aí é que a gente tem deixe seu app o melhor possível, porque a gente pode tanto para o web quanto para o mobile, seja React Native, seja puro, estar trabalhando com o Firebase. Então você pode até ver aqui o texto descripcional, certo? Do Firebase e tal. Porém a gente vai focar aqui em iniciar a nossa criação. E aí a gente tem duas opções aqui. Para você que está iniciando agora, você pode clicar aqui em começar. Porém na segunda vez ou nas próximas vezes que você estiver voltando aqui, clique aqui em ir para o console. E aí você vai estar sendo redirecionado para a lista dos seus apps criados. Vamos clicar aqui em começar. E aqui a gente também foi redirecionado, certo? Para essa lista. E aí aqui você consegue visualizar os demais apps que você tem. Esse aqui foram apps que eu criei para testarmos e verificar se está tudo certo com o roteiro. E aí aqui a gente vem em adicionar projeto. Tá? Aí aqui a gente pode colocar o nome que quisermos. Eu vou colocar aqui Fire 1Bitcode YouTube. E aí agora a gente pode clicar aqui em continuar. Se você quiser, você pode deixar ou não ativo o Google Analytics. Tanto faz, não vai interferir em nada aí para você. Tá? E agora só esperar o carregamento aqui para nós. Agora que já está criado, basta clicar em continuar. A gente vai vir aqui para a parte inicial do Firebase. Bom, aqui a gente já tem essa parte inicial aqui, que você já vai ver de cara. Comece adicionando o Firebase no seu aplicativo. Que a gente tem aqui para Apple, certos iOS, Android e Web. A gente, como está trabalhando com SDK, não está trabalhando com nada nativo, vamos estar utilizando a Web, né? O nativo que eu digo seria a gente estar criando todo o nosso Web, toda a nossa estrutura ali com as linguagens nativas do Android e do iOS, ok? Bom, já vamos abrir aqui. Eu vou clicar aqui nesse ícone de Web. Nós vamos ter aqui Registrar App. Eu vou colocar aqui o nome que eu tiver vontade de colocar aqui no meu Web, certo? Eu vou colocar o mesmo nome que eu coloquei lá no começo. Fire OneBitcode YouTube, porém, colocar aqui um app no final. Para que a gente consiga aí estar diferenciando, caso seja necessário, em algum momento, tá? E aqui configura também o Firebase Host, não será necessário. Vamos clicar em Registrar App. Se você quiser para entender o que é, pode clicar aqui em Saiba Mais para poder você aí ter a informação, tá? Para não prolongarmos aqui o vídeo, eu não vou ler para você ver nada aqui, beleza? Vamos agora copiar aqui o comando de instalação. Nós vamos vir aqui no nosso VS Code. Vamos abrir o terminal. Esse é o terminal que está rodando o app, certo? Então, eu vou abrir mais um e instalar aqui com o npm install Firebase. Enquanto isso, a gente vai vir aqui e vamos copiar todo esse código aqui, tá? Voltar para o Visual Studio. Fechar aqui o terminal, já que já instalou. E a gente vai vir aqui, dentro de service, nós temos já aqui um arquivo de Firebase Configure. E aqui nesse arquivo, a gente vai colar o código que acabamos de copiar. Ao colarmos esse código, a gente já vai ter aqui a configuração base do nosso arquivo. A gente só vai fazer uma seguinte configuração extra. A gente vai colocar aqui const alf igual get alf, que a gente vai importar. Não apareceu aqui para importação, porém a gente importa manualmente. E aí aqui a gente vai colocar o app dentro desse get alf, para que o app seja inicializado. E através disso daqui, a gente tenha acesso à autenticação do app, que é necessário para fazermos a nossa autenticação, certo? Já com o app aqui inicializado, tudo tranquilo. E aí agora, para importarmos aqui, nós vamos vir aqui acima, tá? A gente pode remover todos esses comentários. Eu percebi agora que estavam preenchendo aqui a nossa tela. E aí a gente vai vir aqui, import alf from Firebase barra alf, beleza? Se você quiser, para poder não dar nenhum erro no seu app, você pode parar o aplicativo, tá? Dar um clear no seu terminal e dar novamente o npx expo start. Para que dessa forma, o seu app não tenha nenhum problema por você estar criando e instalando coisas, beleza? E aí agora aqui, a gente pode prosseguir. Uma coisa que eu notei é que a gente tem aqui alf, né? A gente vai colocar o get alf. E aí aqui, a gente, além de criar a constante, vamos exportá-la. E aí, dessa forma aqui, vamos estar com tudo configurado aqui no arquivo de Firebase. Vamos então voltar aqui para o navegador, continuar no console. E aí, dessa forma, a gente já pode até visualizar aqui um app, tá? E aí a gente tem aqui acesso à configuração dele, caso a gente queira. E aí agora a gente pode também até adicionar aqui mais apps, porém não é necessário. Você pode ver aqui que você tem configurações, npm, cdn, config, porém, dessa forma que a gente está, já está bom. Vamos ver aqui visão geral do projeto. E aí aqui, a gente tem algumas visualizações básicas do que podemos fazer. Então a gente tem aqui Cloud Message, AB Testing, Crash Analytics, Authentication e Cloud Firestore. Que são as coisas que vamos focar. Primeiramente, vamos focar aqui no Authentication e também vamos abrir aqui o Firestore. Se você quiser abrir como eu abri aqui, basta clicar no scroll do mouse, tá? Literalmente você pressiona para baixo o scroll do seu mouse e ele abre assim em uma nova guia. Aqui no Authentication, você pode visualizar aqui que você tem diversas informações aqui mais abaixo. Você tem um vídeo que é um vídeo bem legalzinho para poder você entender um pouco mais sobre algumas coisas, tá? Você tem aqui 1,41 de vídeo que é muito curto. Você pode tranquilamente aí assistir o vídeo, tá? E aqui você pode também acessar esses links caso você tenha vontade para poder ganhar mais conhecimento sobre a autenticação aqui no Firebase, tá? Fora, obviamente, o vídeo que já vai me preencher de conhecimento. Agora a gente vai vir aqui em vamos começar para poder a gente visualizar a configuração base da nossa autenticação. Aqui você pode visualizar que a gente tem diversas coisas para poder criar a autenticação. A gente pode, principalmente aqui nos provedores nativos, visualizar e-mail e senha, smartphone e anônimo. Vamos focar no e-mail e senha. Esses outros provedores aqui, eles não funcionam para o React Native, tá? Para o React Native no Expo. Eles funcionam para web e também para os nativos Android e iOS. Beleza? Para o Expo, ele não funciona, ele não reconhece. Por isso também que eu vou lhe dar dicas sobre a autenticação social para poder você, caso queira, conseguir fazer aí tranquilamente. Bom, cheio de enrolação. Vamos aqui para o e-mail e senha. Você vai ver como é simples a configuração. A gente entrou aqui no e-mail e senha e a gente vai vir aqui ativar. Ao selecionarmos isso aqui, a gente vai clicar em salvar. Pronto. Dessa forma, a gente já tem aqui o provedor de e-mail e senha pré-configurado. Só precisamos colocar no nosso app. Na verdade, o provedor em si já está configurado. Porém, a nossa estrutura de autenticação está pré-configurada. E aí, agora, para configurar de fato, a gente vai vir aqui nesse link, que também estará aí na descrição, que são os primeiros passos com o Firebase Authentication e Sites. No caso, você já sabe que, para o nosso caso, o de Sites é o que nós vamos utilizar. Se você quiser também vir manualmente, basta você vir aqui em documentação do Firebase, tá? Aí você vai estar começando aqui nessa tela. E aí, aqui, você vai vir em criar. Dentro de criar é onde a gente vai ter aqui a autenticação. Você pode visualizar a authentication. E aí, aqui dentro, a gente vai vir por onde começa. E aí, aqui, você vai vir em web e vai clicar aqui em primeiros passos. E aí, aqui, você vai chegar novamente na página. E aí, aqui, você também tem outras coisas. Caso você não queira saber sobre a authentication, você pode saber, por exemplo, sobre o Cloud Firestone. E aí, aqui, você vai ter o material completo do que fazer, tá? Tanto é que a gente vai copiar muita coisa daqui dessa página. A gente vai, por exemplo, começar aqui, você pode ver, adicionar e inicializar o SDK do authentication. Nós vamos vir aqui e nós vamos copiar esse código que nós temos aqui. Na verdade, não. Esse aqui, não. Perdão. Vai ser o que nós temos aqui abaixo. Porém, a gente não vai precisar copiar ele inteiro, tá? Na verdade, a gente só precisa copiar essa parte aqui do Create User with Email and Password. Você pode ver que a gente tá aqui, ó, Logins de Novos Usuários. E aqui abaixo, a gente tem Logins de Usuários Existentes. Nesse caso aqui, você poderia utilizar isso para fazer um registro. Porém, aqui, nesse caso, a gente não teria o restante das informações que, normalmente, é bom de termos, né? Tipo telefone, endereço, né? Na verdade, para a maioria dos casos, né, a gente só precisa ir do e-mail e do telefone do usuário. Depois, não precisamos de mais nada. Mas, enfim, copiando esse código aqui, nós vamos vir aqui novamente no VS Code. E agora, a gente vai vir aqui em Login. Aqui na Screen Login, nós já temos aqui algumas informações essenciais. A gente tem aqui, tanto o e-mail quanto o password, certo? Os estados. E esse Set User aqui. Esse Set User, ele vai ser para que a gente não precise utilizar navegação nesse app. Você pode ver aqui que o usuário, ele vai visualizar a página de Login, caso não esteja setado. Obviamente, isso aqui é uma forma bem básica, bem simulada, de fato, para que a gente tenha uma proteção de rotas, basicamente. Ou seja, se o usuário não tiver setado, que a gente fará isso, ele verá a tela de Login. Caso não, verá a tela de Home. E para já adiantar você, a nossa tela de Home é apenas o texto, tá? Só para você já ficar ciente aí. Agora, a gente vai vir aqui em Login, tá? E aqui abaixo, a gente vai colocar esse nosso código copiado. Porém, antes, a gente vai criar uma função aqui. Vamos colocar HandleLogin. Vamos colocar HandleLogin. E aqui, teremos um Error Function. Aí, agora, a gente vai ter aqui. Create User with Email and Password, como você pode ver. Nós vamos importar isso daqui. E nós vamos também importar o alf, que a gente criou lá dentro da config, tá? Ambos foram importados aqui. Eu vou dar aqui uma separada, tá? Para poder ficar mais organizado. Subir isso daqui. E subir tudo isso daqui. Para que fique um pouco mais organizado aqui as importações. Beleza? Perfeito. Agora, a gente já tem aqui a nossa base configurada. Já está tudo certo aqui. Create User with Email and Password. Todos os parâmetros aqui estão passados corretamente. E será o e-mail do usuário e o seu password. Beleza? Agora, a gente vai colocar aqui. A gente tem até um comentário aqui, né? Que quando isso aqui for concluído com sucesso, a gente vai ter o login. Então, a gente vai remover aqui esse comentário. E nós vamos colocar aqui, ó. Console.log User. E também a gente vai colocar o nosso set User com esse User, tá? Eu vou mostrar a você o que a gente vai receber. E depois a gente vai setar para conseguir ver a tela de home. E aí, agora a gente vai ter aqui o nosso catch. Para poder mostrar as mensagens. A gente só precisa vir aqui e colocar console.log Error Message. Para poder visualizar a mensagem de erro. Não precisamos colocar o código por enquanto. Caso você queira depois, você pode colocar. Agora, basta chamarmos essa função. A gente vai vir aqui. Copiar o nome da função. Nós vamos procurar o botão de fazer login. Que é este daqui. Colocaremos o Opress dele. E o handle login dele. Vamos abrir o console. Limpá-lo. E aí, agora a gente vai conseguir visualizar. Primeiro, eu vou demonstrar a você alguns erros que a gente vai ter. Caso não coloquemos informações corretas. Se eu colocar aqui apenas o meu nome. E não colocar o e-mail de fato. E colocar aqui uma senha. Comum. E clicar em fazer login. E eu vou ter um erro de e-mail inválido. Obviamente, o e-mail está inválido. Porque não tem arroba gmail ou qualquer outro arroba, né? Arroba gmail.com. Clicar em fazer login. E a gente vai ver aqui. Quick Password. Ou seja, a senha, ela precisa ter no mínimo seis caracteres. Se você quiser, você pode manualmente ajeitar essas coisas, né? Retornar mensagens de erro melhor e coisa do tipo. Beleza? E aí, aqui, a gente agora terá um sucesso. Porque a gente colocou o e-mail correto e a senha de send. Vamos, então, colocar aqui fazer login. E aí, a gente foi redirecionado. Bom, eu acabei não importando corretamente a ROM. Tá? Então, eu vou fazer isso agora. Vamos vir aqui no app e importar o componente de ROM, né? Não está aparecendo aqui. Vamos importar, então, manualmente aqui. Vamos colocar ROM, Squeeze, ROM. Beleza? Importado manualmente. Agora, a gente pode refazer, certo? Eu vou colocar aqui Lucas Queiroga 2. Para que a gente consiga visualizar lá essa diferença. E colocar aqui a senha padrão. Agora, ao fazer login, eu realmente fui redirecionado. Então, a gente agora está dentro da tela de ROM, que é a tela protegida. Você pode até mesmo fazer isso para o seu usuário. Para que quando ele faça o registro, automaticamente, ele já seja redirecionado para a tela protegida. Para que ele não precise se registrar e logo em seguida fazer o seu login. Então, a gente poderia trabalhar dessa forma em uma tela de registro. E aí, agora a gente pode visualizar aqui o console. E vamos ver aqui. A gente vai ter o Redirect Event ID, que está vindo no Definer. Porém, a gente tem aqui demais informações. A gente tem o API Key, o App Name, o Created Add, o Display Name. Aí, a gente vai ter aqui o E-mail e algumas outras informações, como se o E-mail está verificado. A gente pode visualizar aqui. E aqui a gente tem também demais informações. Certo? A gente tem aqui a principal, eu diria. Que seria aqui o Access Token. Que aí a gente vai ter aqui o Token de acesso. E depois a gente tem diversas outras coisas que a gente pode modificar. Para que o usuário tenha aí um ciclo de vida, certo? Na sua autenticação. E para que a gente tenha, de fato, privação nas nossas rotas, nas nossas telas. E aí a gente pode visualizar isso até mesmo aqui dentro do nosso passo a passo. A gente tem aqui demais informações aqui. Gerenciar o usuário, a autenticação com senha. E demais coisas, como via link. E também as autenticações sociais aqui, que não vamos mexer. Se você quiser também que a gente faça um vídeo aí mostrando todo o sistema de autenticação Firebase. Que no caso aqui eu mostrei mais a autenticação de fato. A parte prática ali de frente. Eu posso fazer também para trazer para você. É só você falar aí nos comentários. Mas basicamente a gente tem aqui, ó. Definir o observador do estado de autenticação. E coletar os dados do usuário. E é só você seguir aqui essas informações aqui. E ir colocando aí no seu app. Que você vai ter aí a autenticação de fato. E uma coisa boa que a gente pode visualizar aqui. Os usuários. Como a gente tem aqui, né. Gerenciar usuários. Podemos literalmente fazer isso aqui. Vindo em users. Aqui dentro de autentication. E aqui dentro a gente vai conseguir ver os usuários. Que a gente tem data de criação. O último login. O ID do usuário. O provedor que a gente tem aqui do usuário, certo. Caso a gente tivesse num sistema que tem diversos provedores. E a gente pode até ter, né. O sistema de provedor que a gente tem só por telefone. Só por link. Enfim. A gente vai aqui visualizá-los. E aí a gente pode ver aqui, ó. E-mails diferentes. Tá. A gente obviamente não consegue visualizar a senha do usuário. E a gente só consegue visualizar aqui o e-mail. E aí a gente pode ver que são e-mails diferentes. Uma coisa que eu acabei não mostrando, porém é muito legal, é muito útil. É que o usuário não consegue criar o mesmo login. Ou seja, o e-mail, caso ele crie igual a um existente, vai receber aqui um erro. E aí você pode tratar esses erros de forma diferente. Você pode aqui, por exemplo, colocar aqui um if-else padrão, né. Que caso o erro message seja igual a, por exemplo, a red exist, né. Eu não lembro exatamente aqui o erro agora, que ele sumiu. Você pode exibir um wallet. Ou alguma outra coisa para que o usuário entenda que ele não pode fazer aquilo que ele está tentando. E aí aqui agora a gente vai voltar e vai poder agora ir para a parte de Firestone. Porém, para não alongar ainda mais o bin, eu vou apenas mostrar aqui para você a configuração básica. Realmente apenas para poder a gente iniciar aqui o Firestone, tá. E dar aí um guia para você. A gente vai vir aqui em criar banco de dados. É muito importante que nesse momento aqui você faça aqui, ó. Iniciar no modo de teste. Esse é um banco de dados que é no cycle. Então você tem aí um banco de dados como se fosse um novo debate, por exemplo. Caso você saiba ou só que não saiba, fica muito melhor aí para você fazer a utilização. E a gente tem aqui algumas informações, né. A low read e o write, né. Caso ele tenha aqui essa verificaçãozinha. E aí a gente tem aqui também as regras de segurança padrão e tal. Agora a gente vai clicar em avançar. E aí agora a gente tem também a definição do local do cloud. A gente pode colocar tranquilamente aqui no NAM5, tá. Não tem problema. E aí se você quiser, você também tem aqui algumas outras opções. Essas aqui são as melhores, né. Caso você conheça aí um pouco sobre localização de banco de dados e coisas do tipo de cloud, né. Você pode utilizar alguma dessas aqui. Normalmente as list, se eu não me engano, são as list, tá. São um pouco mais perto aqui do Brasil. Alguma delas, né, que ficam ali mais para o sul dos Estados Unidos. E acabam ficando um pouco melhor. Obviamente isso não vai afetar tanto assim nos empenhos, né. Pode afetar um pouco ali se tiver tipo muito distante. Mas vai ser tipo coisa mínima, coisa de milissegundos. Então talvez o padrão aqui já vá lhe satisfazer tranquilamente. Agora a gente está carregando, né, então a gente só basta esperar. Então aqui a gente tem, certo, a visualização do painel. O criador de consultas, onde você pode aqui consultar diversas coisas, né. Você pode colocar aqui por coleção. Aí você tem aqui uma opção bloqueada. E aí você pode colocar aqui o caminho, o certinho. Enfim, você pode aí fazer as verificações. Iniciar uma nova coleção, né. Colocar aqui o código da coleção. Colocar próximo. O ID do documento. Aí você vai colocar aqui todas as informações do seu coleção. Não vou fazer isso porque demora um pouquinho, certo. Então a gente vai colocar aqui em regras. Para poder visualizar aqui. E aí a gente tem aqui as regras e coisas do tipo que a gente pode alterar. E aí você pode também visualizar aqui o que ele pede. Monitoramento das regras, certo. Caso a gente modifica alguma coisa. Ver também aqui os índices. Tem aqui composto e campo individual. E por último aqui tem o uso, certo. De acordo com o que você está utilizando aqui. Você vai visualizar. Eu peço que você tenha cuidado. Porque você pode aí acabar gastando. Caso você cadastre o seu cartão de crédito. De acordo com o que você utiliza. Então eu recomendo aí que você tenha um pouco de cuidado. A gente tem aqui, certo. A documentação novamente na parte de criação. Como a gente havia feito para a autenticação, certo. Que está aqui acima. Regras de segurança. Você pode dar uma lida aqui para poder entender. E é aqui o Cloud Firestore. Aqui vai ser o seu guia. Para poder você fazer aqui passo a passo. Tudo necessário para a configuração. E também a utilização do Firestore. Você tem aqui a introdução, começar e diversas outras informações aqui. Que você pode estar aí lendo para que fique ciente de tudo que você pode fazer com esse NoCycle. E para finalizarmos aqui está a forma que você pode fazer a autenticação social. Que são essas autenticações que a gente tem aqui abaixo, certo. Com GitHub, Facebook, Google, etc. E que eu recomendo que para você praticar essa parte de autenticação. Você faça essas autenticações sociais. Pelo menos uma delas. Está pelo menos ali o GitHub. E aqui você pode dar uma lida nessa parte básica. E aqui ao lado você vai ter exatamente as autenticações sociais. Passo a passo. Caso você queira fazer alguma delas. E aí você pode vir aqui, no caso da GitHub. Para poder fazer passo a passo. Pode botar aqui para traduzir. A gente tem aqui a configuração dentro de serviços do Firebase. A gente poderia colocar aqui. Opa, acabei criando uma pasta. Poderia criar aqui. GitHub.config.js. E aí aqui a gente vai lendo. E podemos colocar, certo. Por exemplo aqui. Esse nosso código. E aí a gente vai estar já iniciando. Obviamente isso aqui aparenta ser um código de teste. Não aparenta ser um código real. Esse aqui aparenta ser um código real. Que nós vamos precisar. Que é o endpoint aqui. Como o próprio comentário diz. Que é basicamente a mesma coisa desse aqui. Você pode ver até. Opa, acabei esquecendo o comentário desse aqui. Você pode até acabar vendo aqui. Que ele tem algumas informações necessárias. Como a mesma coisa que nós temos aqui. Por exemplo, o autodomênico. E algumas coisas do tipo. Então programador. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que você tenha tido. Pode colocar aí nos comentários. Pode também compartilhar para algum amigo. Que você saiba que vai se interessar. Deixar seu like. Se inscrever. Para acompanhar mais conteúdos como esse. Eu recomendo fortemente também. Que você dê uma olhada no primeiro link da descrição. Para ter acesso aos nossos conteúdos pró. Para que você saia do zero ao avançado. Na programação. Na área que você quiser. Com um baita de suporte aí. Diversas tecnologias sendo atualizadas constantemente. E também uma excelente comunidade. Para você fazer um Walkman Network. E também tirar lá as suas dúvidas. Então é isso. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Eu vejo você no nosso vídeo. Tchau, tchau.